Vamos falar sobre o ICMS, Elivaldo Barbosa, hoje houve encontro de representantes de prefeituras que estão insatisfeitas com as novas regras do ICMS que foram aprovadas em lei estadual. É verdade, Joelso. A semana começou com um protesto a partir da prefeitura de Teresina, com o vice-prefeito Robert Rios Magalhães, sobre uma lei estadual que define as regras ou novas bases para os repasses de 25% do ICMS arrecadado pelo Estado para os municípios. Hoje, a semana vai terminando com uma reunião em torno de protesto na prefeitura de Teresina. Vamos acompanhar. O encontro foi iniciativa da prefeitura de Teresina, com perda estimada em 10 milhões de reais por mês, a partir do próximo ano, com a lei estadual que muda critérios de repasses do ICMS do governo estadual para os municípios. O encontro reuniu cerca de 50 representantes de municípios que ficarão no prejuízo com a nova lei. O prefeito de São Miguel do Tapuio, norte do Piauí, disse que a nova lei causará prejuízo mensal, estimado em 510 mil reais. Você manter a máquina pública do município do tamanho de 5 mil quilômetros quadrados, como é São Miguel do Tapuio, e você retirar do ICMS, que é uma fonte para manutenção de serviços básicos, que isso é muito ruim, é muito prejudicial para o nosso município. Estamos aqui, todos unidos, em defesa do nosso município, para encontrarmos soluções. E aí, junto da governadora do estado, a gente encontrar uma solução meio termo, e aqui junto também do prefeito de Teresina, que, como população, está perdendo também no seu índice e valor adicionado. No sul do Piauí, prefeitos também confirmaram prejuízos. Lindenberg Vieira, de Ribeiro Gonçalves, perderá receita do ICMS por dois critérios, extensão territorial e valor agregado. Isso é um recurso muito importante para o município, né? Nossa região, nossa localidade, as zonas rurais são distantes, chega a mais de 200 quilômetros, né? E a gente tem que dar assistência com educação e transporte. E esses recursos vão faltar e vai ser um grande prejuízo para a nossa população. Em Bom Jesus, o prejuízo mensal, com a nova lei do ICMS, supera 3 milhões de reais. Não queremos que os outros municípios deixem de ganhar, mas também nós não queremos perder. Então, vamos revogar, vamos lutar para tentar derrubar essa barreira de redução de ICMS que tantos os nossos municípios, não só Bom Jesus, mas 51 municípios piaurienses irão perder. E partiu da prefeitura de Teresina uma das propostas para, pelo menos, amenizar o impacto financeiro das prefeituras com a introdução das novas regras de repasse do ICMS pelo governo do estado para os municípios. Mexer nas duas novas modalidades, o ICMS da educação e da saúde. O ponto de discussão nesse momento, que nós estamos hoje aqui com esses 50 municípios, na prefeitura de Teresina, é rever, é pleitear amigavelmente, discutindo, tentando construir novas alternativas até o dia 31 de dezembro, para que nós possamos rever o decreto do ICMS Saúde, o decreto do ICMS Educação. Tem que haver um novo entendimento sobre os indicadores que vão compor os decretos do ICMS Saúde e do ICMS Educação. Os prefeitos já foram até orientados a judicializar a pendência, mas, por enquanto, essa hipótese ainda está descartada. Nós estamos conversando, dialogando, temos tempo hábil até o dia 31 de dezembro, é claro que o Tribunal de Contas precisa bem antes disso para poder publicar os novos índices. Então, nós estamos aqui num trabalho, entendemos que a governadora Regina Souza já sinalizou para uma criação de um novo grupo de trabalho para estudar esses indicadores e, no primeiro momento, não estamos pensando nisso. Muita discussão vai acontecer ainda, Levaldo, em torno do assunto? Ah, vai sim. Eu diria até que resolver de vez não resolve. A lei já está posta, não será revogada, só se for, né? Mas poderá ser amenizado o prejuízo com esses decretos aí que é a sugestão dada. Ou seja, é um compartilhamento das receitas do ICMS Saúde e do ICMS Educação para reduzir o prejuízo desses 50 municípios. Lídia, você falava aqui no começo do programa sobre a possibilidade dessa revogação com essas novas regras. Será que vai ser tão difícil assim? Olha, primeiro, a própria governadora Regina Souza ontem falou sobre esse assunto. é preciso se chegar a um acordo entre os grandes e os pequenos municípios, entre quem perde e quem sai ganhando com essa história. Regina Souza também colocou, Levaldo, que uma das medidas pode ser aí os municípios, de fato, judicializarem essa questão. Mas ela, ao mesmo tempo, abriu esse canal de diálogo e colocou essa possibilidade da criação de um novo grupo de trabalho. Se houver, de fato, a criação desse grupo de trabalho, aí ocorre essa revogação dos decretos do ICMS Saúde e do ICMS Educação. Aí esses municípios grandes e os pequenos vão ter que chegar a um consenso e ali desenhar novas regras. E quem está perdendo agora vai perder menos, quem está ganhando agora vai ter que ganhar um pouco menos também para tentar chegar a um equilíbrio nessa distribuição. O problema é convencer quem saiu ganhando agora a ter que perder algo para compensar aqueles que estão mais prejudicados. Então, vai ser preciso muita negociação. Então, o que eles querem é isso, essa revogação. E aí se cria esse grupo de trabalho. Agora os municípios vão participar, pelo menos é o que eles reivindicam. O governo do Estado afirma que os municípios dormiram no ponto. Não ficaram atentos, por isso não participaram da construção das regras que passam a valer agora. Os municípios afirmam que estavam esperando que o Tribunal de Contas do Estado apresentasse os cálculos, mas se houver essa revogação, agora todo mundo senta novamente na mesa, Livaldo Barbosa, e tenta construir novos cálculos aí que possa se chegar a um consenso. Alguém vai ter que sair perdendo nessa questão. Mas pelo menos as perdas podem ser menores do que estas de agora.